Eu não quero mais ver pele, quero ver seu canal Não quer mais pelar coisadas Tira-jega na boca, cai, filha da puta Cego, cego, ta tento lá, o rock Não pega, não chega Tira-jega na boca, cai, filha da puta Cego, 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 cego Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a gente menina, eu não quero mais ver perto, quero ver seu canal Tchau, tchau, tchau